Hoje a gente é um marco, porque são dois anos sem a gente fazer exposição, sem fazer mostras e agora começando aqui em São Paulo na OSP e hoje vamos fazer essa transmissão diferente, num horário aí também diferente aqui, principalmente no sábado e vamos falar um pouquinho aí de mostrar o que está acontecendo, o que tem de diferente, o que tem de bacana aqui na OSP, né? Então assim, vamos dar um giro, vou mostrar um pouco como é que eu fiz aqui a minha exibição, a minha amostra de pequenas orquídeas, como foi montado, é isso tudo que está aqui atrás, né, como a gente fala, né, olha aqui, dá uma olhada, mas depois eu mostro mais em detalhes para vocês, e a amostra de orquídeas da OSP, ela começa hoje, começou ontem, né, na sexta-feira e ela vai até domingo, né, então aí dá tempo, se você é aqui de São Paulo, aqui próximo, né, dá tempo de você vir visitar ainda, né, e lembrando que hoje, sábado, né, às duas horas eu estou fazendo uma palestra sobre o cultivo de micro e pequenas orquídeas, tá joia? Então é isso, gente, vamos mostrar o que tem aqui de diferente, o que tem de novo, o que apareceu aí de diferente nesses últimos dois anos, tá joia? Vamos aqui virar um pouco a câmera para a gente mostrar um pouquinho como é que ficou a parte aí da amostra das pequenas e micro orquídeas aqui que eu fiz, teve o privilégio de ser convidado, é pela diretoria da OSP, para poder montar aqui um espaço, né, onde que a gente possa divulgar aí as nossas pequenas e micro orquídeas, tá bom? Vamos lá! Então mostrando aqui, aqui a minha esposa, né, que veio me ajudar, hoje ela está aqui, mas vamos lá, vamos começar, que aqui é um espaço que foi montado para a gente exibir as pequenas e as micro orquídeas, né, e aqui foi na Alameda Meire Genaro, né, uma grande amiga aí que hoje ela, não vou dizer que ela acabou cumprindo aí a tarefa dela aqui na terra, né, e a gente fez uma essa bela homenagem para ela. Então vamos colocar aqui, olha, mostrar algumas plantas, né, que estão aqui na exposição, que eu trouxe na exposição. O que eu gostaria de destacar aqui, nesse stand, é essa Octoméria Palmirabelle, né, que ela está aqui toda florida, né, com bastante flores, né, olha só, coisa linda, né? Aqui também o Bulbofilo Calimane, né, então também aqui, olha só como que ele está, ó, com várias hastes florais, ele está em torno de umas 10 hastes florais, então a planta aí também está bem bacana. Uma planta que vocês já conhecem, né, o Stenoglotes longefolia, está aqui, olha, com bastante flores também, né, e aqui um outro painel, onde que a gente mostra aqui todas as plantas, eu tenho aqui um lânio sublífero, também cheio de flores, né, aqui a Ciantera Sabinoana, também com bastante flores. Uma planta muito bacana, que é essa Velteniana, né, uma Ciantera Velteniana, olha só o tamanho dessa planta e como ela está cheia de pequenas flores. A Ciantera Murexida, também, olha, cheia, uma bela torceira, cheia de flores. E aqui também, Plurotales Rigens, então aqui também muito bonito. Aqui uma planta que vale o destaque, que é o Bubofilo Uriance, tá, que ele só abre as flores durante o dia, então ele está com as flores abertas aqui, olha, mas elas ficam só na parte da manhã, daqui a pouco elas já fecham também. Aqui eu tenho a Masdevalha Escavata, aqui, olha, também com duas, que gosta de terrestres. E aqui também o Dendróbio Compacto e um Dendróbio Denudas, aqui também florido. E aqui eu tenho mais uma torre, né, então mais uma torre aqui, olha, com várias pequenas pabistielas. Eu tenho aqui pabistiela afaciata, também aqui, olha, um contraparede cheia de flores. Aqui o Ians, também, a Arcoata aqui em cima, também florida, olha só, né. E aqui várias flores também pequenas e micro-orquídeas, que aqui a gente deixa até a questão da lupa, né, aqui também, né, pra que o pessoal possa também olhar as plantas aí com mais destaque. Tá, jóia? Então essa daqui foi a mostra, né, que eu montei, que vocês, eu gostaria que vocês, quem puder vir aqui pra São Paulo e puder verificar, ver essa presença de perto, né, olhar de perto essas orquídeas, que eu tenho certeza que vai se encantar com a beleza aí das pequenas e micro-orquídeas. E agora, gente, a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma pequena volta dentro da exposição pra gente poder mostrar o que que tem de diferente, o que que a gente tem aí de, principalmente ali, que merece um destaque dentro da exposição, né, que eu acredito que vai ser bem bacana pra que vocês tenham uma ideia de como hoje tá a exposição aqui da OSP, né. Então vamos mostrar algumas flores aqui que estão floridas, tá bom? Alguns destaques que eu vejo como destaque, tá bom? Então queria mostrar aqui pra vocês, é, esse bubofilo, tá, é um bubofilo unitubum, né, então um bubofilo bem bacana. Hoje as flores dele já estão um pouquinho murchas, mas quando ele chegou aqui na exposição ele tava muito florido, ele tava com várias flores abertas, mas é um bubofilo que eu adoro bastante e eu gosto muito dele pelo tamanho das flores. Aqui a gente tem mais uma, olha, essa daqui eu não estou conseguindo enxergar o nome dele, né, mas ele tá aqui também, não sei porquê, mas o nome ficou um pouco escondido. Ah, ele é a pórcia, é uma pórcia cerúlia, né, uma catleia pórcia cerúlia, muito bonita, né. Vamos dar uma olhada aqui, que tem mais aqui, né, então aqui a gente tem uma Sofronis mantiquerai, ela aqui, ó, florida, e uma vitigiana, né, o tamanho dessa vitigiana, a forma dela não é muito legal, mas é o tamanho da flor que é muito, vale o destaque. Aqui a gente tem as Mazdevalha heraduri, então aqui também, olha, duas tolceiras bem bonitas, e a planta muito florida, olha só que bacana, né, muito legal. Aqui a gente tem mais algumas outras plantas, algumas catleias aqui, pra quem gosta aí dessas catleias, né, algumas catleias muito bonitas, né, muito legais. E aqui alguns híbridos, né, aqui a gente tem uma Percivaliana calaporto, que é uma planta aí de destaque aí, pra quem gosta aí de catleias, né, essa carlaporto é uma, muito bonita pela forma que ela tem, né, é uma planta que vale o destaque em qualquer exposição. Aqui a gente tem mais algumas espécies e alguns híbridos também destacados, aqui a Cossenses, né, catleia Cossenses, também é uma planta que eu gosto muito pela forma dela, ela é muito quadradinha, né, então é muito bonita. Aqui vamos lá, vamos andando um pouquinho. E aqui, assim, tem plantas, várias plantas, várias flores, pra quem gosta de orquídea, né, então tem de vários tamanhos, vários formatos, e isso é fantástico. Eu queria mostrar uma planta aqui que a gente sempre destaca bastante, essa daqui, ó, ela ficou escondida, né, infelizmente ela tá lá atrás, mas dá uma olhada nessa planta, é uma planta que a gente sempre mostra pra vocês, é a Cornucervi, essa daqui é a Chataladai, que ela é um pouquinho mais vermelha, mas é uma Cornucervi também, mas olha só que coisa maravilhosa. Então a planta, com vários anos de cultivo, ela acaba ficando com a haste floral muito longa, e o que é bacana, que nessa haste floral, ela sempre repete a floração. Maxilaria humilis, olha só aqui também, uma bela tolceira. Ornitoforas radicans, olha ele aqui, tem um cheirinho de mel. Uma bela tolceira aqui também, do Pabstiela Ians, olha só que coisa maravilhosa, quantas hastes florais aqui que ele tem. Aqui uma Ciantera plorífera, que a gente tem dúvida com relação a que ela seja realmente plorífera, né, parece muito com a Ramosa também, mas a gente tem dúvida com relação a essa planta. Aqui uma Ciantera modestíssima, olha aqui, também uma bela tolceira. E aqui a Ramosa, olha então assim, fica muito na dúvida o que ela pode ser. Um Dendróbrio que eu gosto bastante, Vitória Regine, então olha ele aqui, ele tem essa cor azulada, muito bonito. Eu gosto bastante dessa planta também. Vamos lá dando continuidade, aqui mais uma Cornoceve. Ela não chega a ser a Red, mas ela tem aí um colorido muito parecido com a Red. Ela já é avermelhada, mas ainda tem a característica da Tipo, né, que é essa parte aí, essa flor mais ali riscada, né, então acaba sendo a característica da Tipo, né. Então olha aqui, pronto. Esse daqui também é um Dendróbrio híbrido, né, muito bonito. Então vamos lá. E aqui a Vitigiana, é uma Vitigiana do Colibri. Olha só, que coisa linda, né, muito bacana. Muito, o tamanho e o formato da flor, eles sempre acabam chamando bastante atenção. Aqui eu tenho uma Batistone, né, que é um híbrido, né. Então também aqui um híbrido bem bacana, tá joia. E aqui a gente depois vai mostrar algumas coisas aqui bem bacanas, que eu acho que assim, pra quem coleciona e pra quem gosta de micro também, são coisas mais menores aí, de um tamanho menor, que eu acho que vale a pena aí a gente mostrar com destaque. Vamos lá. Esse Zoltrófio, tá, é o Vulturiceps, é um Zoltrófio aí muito bacana. Eu tenho ele na coleção, também é uma coisa muito bacana. A Ciantera Púrpuro Violácea, né, muito bacana também. O Catafestai, que aí já é mais conhecido. Uma outra Pabstiela também, que é o Catafestai também, ela tá sem o nome, mas é o Catafestai também, né. E aqui a gente tem uma Penélopes, né. Então, a famosa Penélopes, olha só. Uma bela tolceira, né, dessa planta também. Uma planta muito bacana, muito linda aí, que vale a pena ter em qualquer coleção. Quem gosta de micro sabe disso. Araela Retrocolata, também é uma planta aí que merece destaque, porque é uma planta que teve já há muito tempo aqui no Brasil e ela sumiu. Hoje tá muito difícil da gente conseguir essa planta aqui no Brasil, mas é uma planta que também vale destaque aí com uma micro-orquídea diferenciada, né. Muito bacana. Aqui, uma tolceira também da Púrpuro Violácea, também, olha só, muito bonita, né. Uma tolceira bem grande, olha só. Fantástica, né, fantástica. E aqui a gente vai mostrando algumas outras, né. O Phalaenopsis delicioso, só que é um delicioso alvo, né. Esse daqui é da Elisa. E aqui mais a Pelantentéria, em cetífera, ali no fundo. E aqui a Phalaenopsis lowi. Olha ela aqui. É uma Phalaenopsis aí de difícil cultivo, que não é uma planta muito fácil da gente cultivar. E aí é uma planta aí muito bacana também. Tem uma floração muito legal. Tá, jóia? Aqui a gente tem algumas Phalaenopsis. Uma Violácea, né. Aqui a gente tem a Pucerrina. Aqui, Violácea, Belina. Aqui é uma Belina, olha só. Essa daqui é uma Belina Cerúlia. Ali eu tenho a Aeroglífica. Aqui a Florescência. A Violácea Alba, não é a Florescência. A Violácea Alba é essa, olha só. Também muito bacana. Aqui mais algumas Violáceas, né. Que a gente tá mostrando aqui. Aqui a Deliciosa, olha como que ela fica. Cheia de flores, também muito bacana. E ali eu tenho escondidinha a Fasciata, né. A Phalaenopsis Fasciata, ali ó. Escondidinha. E aqui, gente. Tem muita coisa. Muita coisa bacana de encher os olhos. Vale a pena vir ver a exposição. E assim, tem coisas assim que são muito bacanas. Muito diferentes. Que normalmente a gente vê no dia a dia. Tem uma planta aqui, bem bacana. Que eu vou mostrar pra vocês também. Que eu gosto dela. E tem lá no Orquidário também. É essa daqui. É o Johansen. Então, o Dendrobrio Johansen. Ele é marrom. Essa cor bem escura. E um labelo amarelo. A câmera não tá focando. Mas olha só. Essa planta ali é fantástica. Eu adoro essa planta. E aqui a gente tá entrando com mais algumas Catleias. Alguns híbridos também. E aqui valquerianas. São algumas valquerianas. E aqui a gente tem mais uma Percivaliana. Muito bacana. Alguns híbridos aqui. E aqui eu tenho mostrado depois pra vocês. Deixa só o pessoal tirar foto ali. O pessoal tá tirando foto de algumas tolceiras de plantas. Que eu quero mostrar pra vocês. Assim que vale destaque. Tomar um golinho de água. Que a garganta já ficou seca. Mostrar aqui pra vocês. Duas tolceiras de sofronites. A sofronite cérnoa. Dá uma olhada. Que bela tolceira. Uma tolceira dessa tem aproximadamente. Mais de 20 anos de cultivo. Olha que coisa linda. E aqui uma outra tolceira também. Olha. Toda florida. Olha só que coisa linda. Então isso daqui é uma sofronite cérnoa. Então essas duas tolceiras aqui muito lindas. Cheia aí de flores. Vamos lá. Dando continuidade. Mostrando mais algumas plantas aqui. Deixa eu só passar por aqui. Que aqui agora a gente tem bastante escatleias. As Percivalianas. Aqui um híbrido que eu gostei bastante. Olha só. Um híbrido de Hadroleia. De Sivitigiana com púmila. Olha só. Muito bacana. Gostei muito desse híbrido. E eu sou uma pessoa que não gosta muito de híbridos. Aqui a Arizona. Quem já conhece alguns híbridos de sofronites. E aqui a gente tem. Esse daqui é o álbum. Provavelmente seja ele. Lindorby purpurium album. É isso mesmo. Olha ele aqui. Também com várias flores. E aqui agora a gente está chegando. Para mostrar o pódio. Então agora o pódio sempre é um pouco mais concorrido. Para a gente dar uma olhada. Mas agora a gente está chegando aqui próximo do pódio. E mostrar para vocês algumas plantas aí que se destacaram nessa exposição. Não teve julgamento. Nessa exposição da OSP. Nessa mostra foi um pouco diferente. Ela não teve julgamento. Então foi feito um consenso entre os organizadores do evento. E os participantes do evento que estavam organizando. E excluíram algumas plantas de destaque para ser colocada no pódio. Então vamos lá mostrar algumas coisas. Que são bem que valem aí o destaque. Então primeiro. É uma catleia percivaliana cerúlia. Dá uma olhada na coloração dessa flor. É fantástica. Muito bacana. Então é uma catleia percivaliana cerúlia. Aqui a gente tem. É uma vanda, né? A vanda sanderiana. Mas a sanderiana alba. Olha que coisa linda. O que a gente tem aqui? É um oncídio, né? O nosso. Então olha só. Muito bonito. Quantas aços florais aqui se destacando. E aqui também um prêmio, né? De melhor espécie estrangeira. Uma catleia, né? Uma catleia triane. Olha só. Formato fantástico, né? E o tamanho da flor também muito bonito. E aqui também mais um prêmio. Do melhor híbrido, né? Então olha só. Um prêmio especial para o melhor híbrido. Olha ele aqui. É uma clousetum, né? Então é uma cloese misturada com catacetum. Olha só que planta muito bonita. E aqui o prêmio especial para uma valqueriana. Olha só. Muito bacana, né? Então isso é bacana, né gente? Então a gente tem aqui várias plantas, várias espécies, várias coisas interessantes. Aqui a gente também pode observar muita coisa que normalmente a gente não vê, né? Dá uma olhada aqui. Eu quero mostrar só uma parte aqui. Tem algumas catleias que são muito bacanas. Olha só. Como é que estão aqui, ó. Olha que coisa mais linda, né? Muito bacana. Algumas valquerianas, persivalianas, trianes. Então muito bacana aqui, ó. Esse espaço aqui com várias catleias. E aqui a gente tem a nossa querida aqui, cérnoa também. Olha só. Só que uma colorida um pouco mais alaranjada, né? Um pouco diferente. Então vamos dar um pulado aqui para a gente mostrar algumas outras coisas. E aqui a gente tem alguns catacetum, né? Alguns híbridos de catacetum também. Algumas espécies que estão aqui na amostra também. E algumas micros, né? Vamos mostrar mais algumas micros aqui também. Olha o que a gente tem aqui. Mais um dendróbio compacto. Aqui a gente tem a Pharaonops quiba. Aqui o Prostequeia butiana. Bubofilo fascinator. O alba e o semi-alba. Aqui a gente tem um Fragmipedium. Esqueline, 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 isso. Ali a gente tem algumas outras plantas ali no fundo, né? Esmitinandia. Reuferi, essa eu não conhecia. Uma plantinha muito bacana também. Foranops lowe e aqui o Angreco Didiery ali também. Agora aqui algumas outras plantas pequenas, né? Então a gente tem um catacetum, Dendrócolo filiforme. Esse daqui, é, pode ser o filiforme, mas lembra bastante um catacetum também. Aqui já na exposição. Pra mim, lembra, é mais um catacetum do que o filiforme. O filiforme ele é amarelado, né? Mas, tá como um catacetum, tá como filiforme aqui. Restrépia, restrépia aqui, ela, a restrépia tricoglossa. Mais algumas plantas ali também floridas. E aqui a gente deu uma volta quase que geral aqui pela exposição, tá? E terminando, na Praça José Carlos Cavalim. Agora só vou mostrar pra vocês algumas monopodiais, né? Então aqui é uma homenagem também ao nosso amigo Cavalim. Então feita a praça aqui, em homenagem a ele, a Praça Cavalim. Tá bom? Vamos lá, vamos voltar pra mostrar algumas monopodiais, né? Que estão aqui também na exposição. Algumas outras plantas que ainda a gente não mostrou, que estão aqui no começo, deixa eu ver se tem alguma coisa que vale a pena a gente tá mostrando aqui pra vocês, né? Ah, tem um epidêndro aqui, bem bacana, olha só. O epidêndro por Pax, né? Pra vocês aí, a maioria já conhece, conhece muito bem o epidêndro por Pax. Então ele aí também, em destaque, né? Aqui a gente já tem algumas plantas mais comuns, né? Que normalmente a gente tem aí dentro das exposições. Aqui mostrar pra vocês o Scafiglotes. O Scafiglotes afines, olha só. Ele aqui em plena floração também, muito bacana. Scafiglotes afines. Algumas Sophronites cernoas aqui no vaso, né? Aqui as Catleias ainda mostrando e algumas Sophronites breve-pendenculata. Olha só, uma bela amostra de Sophronites breve-pendenculata. Olha só, muito bonitas, muito bonitas mesmo. Uma bela torceira ali atrás, né? Em destaque. E aqui também algumas Sophronites, eu acredito que essas já sejam híbridos, né? Pelo tamanho e formato, acredito que sim. E aqui uma Cernua, também ali em destaque. Maxillare, aqui umas variáveis. E aqui já as Monopodiais, né? Então algumas Monopodiais aqui, algumas Vandas. Olha aqui, pra quem gosta aí dessas Vandas, dessas flores maiores. Olha só, também muitas plantas aqui em destaque. E é isso, gente, olha só. Aqui também alguns Frague, né? Também em destaque. E é isso, né? Então, essa é a amostra de Orquídeas da OSP. A primeira, né? Que está sendo realizada aqui depois de todo esse tempo de pausa que nós tivemos. Esses dois anos de pausa. E agora, a gente voltando com as exposições. Vamos pra gente finalizar aqui, só terminando, comentando com vocês que hoje, às 14 horas, aqui na OSP, quem puder vir na OSP e puder participar também da nossa palestra, que será realizada às 14 horas. Vamos falar bastante ali sobre o cultivo de pequenas e micro-orquídeas. E será um grande prazer tê-los aqui com a gente, próximos de nós, né? E até conhecer pessoalmente alguns de vocês. Será um grande prazer. Tá, joia? Então, coloquem aí na agenda hoje, sábado, às 14 horas, né? Sábado hoje, 30 do 4, às 14 horas, aqui na OSP, palestra sobre o cultivo de pequenas e micro-orquídeas. E aqui a gente vai terminar. Hoje, agora, sentada aqui na Praça José Carlos Cavalim. Então, tá joia grande. Um grande abraço. Espero que tenham gostado aqui da mostra de orquídeas da OSP. E vamos aqui deixar o nosso convite para vocês participarem da palestra às 14 horas. E vamos fazer o seguinte também. Semana que vem, a nossa live continua no horário normal, às 10 horas, no domingo, né? Hoje, excepcionalmente no sábado, devido aí à mostra da OSP. Um grande abraço. E até às 14 horas, aqui na OSP. Opa, tem pergunta? Não? Tanta joia, gente. Vamos aqui encerrar a nossa transmissão. Um grande abraço para todos vocês. Então, vamos aqui. Então, vamos aqui. Tchau. Obrigado.